O atropelamento aconteceu no final da tarde de ontem na Avenida Brasil, zona norte de Pato Branco. Uma mulher acabou sendo atropelada por um veículo no momento em que atravessava a rua, por volta de 17 horas e 20 minutos. O SAMU chegou a ser acionado, mas felizmente a vítima não sofreu ferimentos, não sendo, portanto, necessário o encaminhamento para o hospital.